Amado seja por toda parte, o sagrado coração de Jesus eternamente é o tempo formativo, é o tempo que aprendemos a catequese de Jesus nesse tempo comum, décima quarta semana meu irmão, minha irmã, Jesus chama, ele convida em Jesus não há individualismo a gente sabe, Deus, o poder que ele tem, ele poderia fazer tudo sozinho Deus não necessita de nós, é até escandaloso a gente ouvir isso, mas é verdade mas dele precisa, ele quer a nossa colaboração Deus nos chama para ajudar no serviço do seu reino é por isso que hoje no Evangelho de São Mateus nós escutamos Jesus que chama os doze os doze para lhe ajudarem nesse grande anúncio até porque depois ele volta para o Pai e é necessário que essa missão seja continuada e ele dá aos doze o poder de expulsar os demônios de curar qualquer tipo de enfermidade, doença vão as ovelhas perdidas e Israel anunciem que o reino de Deus está próximo a missão tem uma base ir aos perdidos e anunciar que o reino de Deus ele está por vir ele está perto não é anunciar o que a gente quer não é anunciar o que nós desejamos ou até nós mesmos mas anunciar Deus sim, esse Deus que já fez a diferença na tua vida esse Deus que faz e traz para nós tantas coisas maravilhosas nós também somos discípulos e missionários vamos anunciar do nosso jeito, no nosso tempo o Deus que já fez maravilhas o nosso viver deixo sobre vós a bênção de Deus que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém e aí o terceiro o